Você já ouviu falar sobre a Escuta Solidária? É uma iniciativa do Fundo Social que tem como objetivo aproximar a psicologia da população vicentina. É um atendimento psicológico pontual, uma espécie de plantão psicológico que tem o intuito de amenizar o sofrimento psicológico. Então, sintomas de ansiedade, sintomas de angústia, estresse ou algo que não está conseguindo lidar sozinho. Então, se você é psicólogo ou conhece algum psicólogo que pode ajudar, que quer contribuir com essa ação, manda esse link para ele e fala para ele se inscrever nesse lindo projeto. Vem participar com a gente!